Sincronizar 1, 2, 3 e... Fala galera, eu sou o Estéreo Online E mano, se liga hoje, Rainbow Six Siege no canal Vem aqui, tamo aqui aonde? Multiplayer, a galera falou assim Ah, Estéreo, vai no multiplayer porque o outro bagulho é muito fácil Realmente não é tão fácil assim Mas é bem mais fácil do que o multiplayer Vambora, a gente vai jogar um hostage aqui Multiplayer, time laranja contra time azul Vambora Eu tô sozinho aqui, na verdade Tô com o time, mas eu não conheço eles Então vai ser foda a comunicação Deixa eu pegar já meu Castle, antes que eles roubem de mim E vambora, filhão Caramba, que fone é esse? Como é que diz isso aí? Como é que fala? Car, car Boa, Maguilão Você viu o Maguilão invadindo aqui? Bota a Puxa Total que aí Vambora então, ó Eu tô de Castle, tem um cara de Capcom Tem um de Smoke, um Jagger e um Hulk Hulk serve pra nada só pra dar pra gente o colete É, serve pra alguma coisa também Mas vambora aqui, ó Vamos tentar mitar nessa gameplay aqui Porque o bagulho... Hoje eu tô, ó Hoje eu tô sentindo, filhão Vambora Meio viado isso, mas vambora E aí, vambora? Como é que é? Show Então, ó Seguinte Meu boneco é o Castle Qual que é a parada do meu boneco aqui? Pra você que não sabe o bagulho de Rainbow Six A parada é que eu posso colocar essas portas aqui, ó E essa... E essa... Essa porta não deixa varar a bala, tá ligado? E é mais difícil de entrar Você não pode quebrar também Tá ligado? Não dá pra você quebrar na coronhada E passar um carrinho embaixo de mim Cadê? Já desceu Pega, 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 filhão Caramba, a mira tá como? Que é isso, hein? Ó o carrinho mid-brand Vambora Vai, 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 vai Aí, entrou o carrinho aí, rapaziada Boa, porra Você viu o tiro de doze do cara? Que é isso? Entrou o carrinho aí O cara já sacou da doze Bum Bora Ó, eu vou fechar aqui Então eu usei meus três Um do... É, dois do outro lado E um desse lado Que é pra o quê? Pra forçar a entrada dos caras por cima Tá? Se os caras baterem lá do outro lado E verem que tá um Castle lá Um... Eu não sei como é que chama isso Se chama Castle Se tem um caralho que chama Eles, é... Tentam mudar de lado Ou sei lá Ou tentam abrir pela parede E aí, acho que facilita um pouco Pro meu time Que é um lado a menos Que eles tem que olhar Vambora, ó O cara marcou dois caras aqui fora Eu vou tentar matar Não deveria tá fazendo isso, ó O cara passou em... Atrás de mim Atrás de mim Vambora, 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 vambora Eu achava no começo Não, não tá aqui não Eu achava no começo Que eu morria Que eu morria se eu ficasse fora da casa Mas não É... Eu fico detectado Tá ligado? E foda-se Eles sabem que eu tô aqui Então... Dane-se Ixi, já entraram, hein Isso aí é som que entrou Vambora Ninguém veio pegar eu Foda-se Vambora Olha isso, mano Já matou um, hein Ó Ó Um já foi na cabeça Um já foi na cabeça, hein Tem mais aqui Tem mais aqui, ó Abrir um buraco ali Abrir um buraco ali E outro aqui Ih, filhão Um... Ixi, tem dois Tem mais um Vem, escudinho Vem, escudinho É na cara É na... Que pariu Aqui é esterona Olha ele, filhão Vem aqui Vem, já foi três, hein Já foi três Se tiver mais Eu levo mais Vambora Três já foi Que é isso Tô como? Olha o cara da doze Vambora, filhão Qualquer esquerda da doze Deve ser o Maguila Esse cara da doze É o Maguilão Com ele não tem erro Ai, já era Matamos Left game Já era É giro pro alto, filhão Vambora Tamo como? Rapaziada, ó Primeira partida É melhor de três, tá Quem fizer três pontos ganha E... Vambora É isso É isso, time Vambora atacar agora, hein Deixa eu pegar o Ash A Ash, né Ah... O meu boneco Ash Meu personagem Ela tem tipo uma granadeira Que ela explode E o que for É parede Será que deu bug no meu bagulho? Foda-se É... Então o meu aqui é... Ela... Explode parede, tá? Explode parede Explode o que for Com a granadeira Eu tenho dois tiros dessa granadeira Que é o especial dela Vambora, rapaziada É o seguinte Eu dei uma cortada aqui Porque não é interessante Ficar andando de carrinho aí Procurando o bagulho O bagulho é porradaria Vambora Aí eu deixo o gameplay Mais dinâmico pra você E quando eu morrer A gente já corta também E foda-se Vambora Se eu morrer, né Porque... Pelo jeito que o pai tá aqui O bagulho tá foda Vamos abrir aqui Eu tenho você cobrado Eu tenho você cobrado O ruim é que... A gente ainda não achou... A gente não achou... A gente não achou o carrinho ainda, mano O carrinho, ó Ou a gente com o carrinho Não conseguiu achar o... Aonde que é o bagulho Pula, caralho Tem que olhar pra frente Pra pular Eu não sei o que eu esqueço Essa porra Opa Caralho Calma aí, filhão Ai, não, não, não Tá na direita Tá na direita Filho da puta, mano Tá na direita, viado Vou tentar Distrair e atirar Cadê? Ah, mano Vai tomar no cu, velho Que garoto... Mano, garotiei Eu dei a cara pro cara, mano Devia ter esperado mais Ó Seta Vambora É foda Quando eu morro no início, velho É isso aí, ó Round 2, lote Não tem problema Tá 1x1 empatado A gente ganhou a primeira defendendo É... Perdemos agora Atacando Os caras saíram da casa, ó Ó que vergonha Mas foda-se Vai, vambora Agora a gente vai defender de novo E aí que eu vou me dar de castle de novo Deixa eu pegar 500 que alguém pegue Vambora Ó, a gente vai um de cast Outro de jangar Outro de cap cam Um pulse E o outro vai ser o que? Vai ser o maluco do escudo Quer apostar? É, o Maguila Ê Maguila Já avisei você Que essa porra não vai, mano Porra, escolhe outro Vambora Deixa eu abaixar um pouco o som Vambora que eu tô sentindo agora, hein Vambora que eu tô sentindo agora, hein Deixa eu fechar aqui Ó, arrepenta ali Arrepenta ali Vem pra cá Fechar aqui de novo É o mesmo lugar E fazer aquela Fazer aquela Fazer aquela Calma aí, ô caralho E fazer aquela paradinha ali de novo, ó Fazer a estratégia do A estratégia do gigante Se brotar, mané 5, 4, 3, 2, 1 Brotou, é nóis Vem O Ops 4 tem o olho no hóstico Você tem entrado em um área de controle de inimigo Vem agora Vai, 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 vai Ninguém pra marcar, mano Pega o celular aí, ô caralho O que que eu faço? Ninguém Onde que eu tô? Tem ninguém Tô mal ali Olha o feno passando ali, vocês viram? Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vai, vai, vai Só vem, filho Só vem, só vem Se você permanecer nessa zona, você vai ser detectado por hostels Ai, caralho Vai, vai Pô, cara, ele vem O cara desistiu, será de vir? Deixa eu me abaixar aqui Ai, caralho Ih, não me viu Não me viu Não me viu É chão, otário Lixo Eu tava ali abaixado, milhão Entra aí a milhão, otário Vambora Ai, 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 ai Caramba, mano Quem perdeu? Bom, o meu eu levei O meu eu levei e ainda tirei metade do fuse Vambora, metade não, um dedinho Tirei um dedinho do fuse Ó Não tinha como também, não Ó, os caras tão entrando pelo mesmo lugar Vai, time Agora, mano, vamos até ver isso aqui Ver se eu marco alguém aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é isso? Que time é esse, mané? Vai, cara do doitão Confio em você Confio em você, Henrique Cadê? Maguila tá Maguila tá como? Meu Deus do céu Já vai tomar no cu Puta que parou Vai, Maguila, caralho Meu Deus do céu Eu aviso Eu não posso morrer no início, velho Não posso morrer no início Não tem como, não Vai, levaram o refém embora Desgraça Esse cara lá dentro Vambora, atacar aqui Vamos lá, de este de novo Filhão, vambora aqui Que agora tá diferente, hein A gente já achou Tamo perdendo de dois a um, né Os caras Ganharam duas seguidas da gente Que eu morri no início E agora a gente já achou o bagulho aqui Deixa eu ir no carrinho na disciplina Uma dica do inscrito que me deu, hein Estério, sempre entra no carrinho, mané Então Vamos só verificar se não tem nenhum Espertinho aqui Em cima Que eu já vou chegar viril Que eu já vou chegar viril Vambora Virou Aqui é a sala, hein Aqui é a sala, hein Aqui é a sala Ah, não acredito Mata o cara e me levanta Mata o cara e me levanta Caramba, eu passei o carrinho ali O cara chegou depois, por isso que eu fui Não posso fazer essas Não pode fazer esses bagulhos, Tep Pelo amor de Deus Vamos invadir Vamos invadir na disciplina Vamos invadir na disciplina Bora Esse louco tá em cima Vai morrer tudo intoxicado Caralho Opa Passaram a granada Passaram a granada ali, ó Ai, caramba Granada, 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 granada Tá maluco, mané Da onde veio essa porra Fica ligeiro aí Aí, vambora Já abriu a segunda porta, hein Já abriu a segunda porta O maluco do escudo já matou um Maguilão Maguilão tá como? Opa Opa Opa, já deitei Opa, já deitei Vamos finalizar Opa, finalizei Vambora Já deitei Uf, não Que isso De 12 tem como, não Tava de 12, tava O que é isso, mano O que é isso Mas o que vai levar Vai, time Tô confiando Tô confiando Só falta dois Só falta dois Só falta dois, filhão Vixe Ele já tá no chão Vai, Maguilão Escudada na cara Vambora Boa, time É isso que eu quero, filhão Vambora aí Já matei cinco Meu time matou três Dois Bora Até agora eu tô carregando Olha a mochila Olha a mochila aqui Carregando Vambora, filhão Defender o último ponto, hein Se a gente ganhar Leva Vou de castle de novo E vambora Defender Defender a gente ganhou uma E perdeu uma E agora a gente ganhou Atacando Tá show Tá show Vambora Vambora Vamos proteger esse viado, hein Já vou lançando aqui Ih, mano Sempre ficar no mesmo lugar, velho A gente tá sempre no mesmo lugar, mano A gente tá sempre no mesmo lugar, mano Ai Tem um esquema Vou lançar aqui Vou lançar aqui Ah, não, não tá no mesmo lugar, não Confundi, confundi Agora a gente tá no andar de cima Relaxa, filhão Relaxa Sentime é assim mesmo Sentime é assim mesmo Vambora Ô carrinho Ah, mira tá como, filhão Mira tá como Quero ver eu não matar esses carrinhos, mano Mira tá tranquilo Não, não tá no mesmo lugar Vamos lá Vamos dar uma coisa pra vocês aqui Pra ganhar uma coisa Aí Vai como eu tô, hein Boa Relaxa 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 time, relaxa 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 Opa Opa filhão Bota a cara Bota a carinha aí que eu quero te marcar Olha o Maguila O Maguila me manda na cala Vai Maguila Manda na cala aí Ihhh Morre não Morre não Caramba Dei 10 tiros na cabeça do cara E não morre mano Aqui tem bagulho não Ai caralho filho da puta Agora já avisou os amigos Agora já avisou os amigos Tá tacando bomba Aí acha que eu tô ali otário Acha que eu tô ali otário Ih escudo Fudeu Ih escudo fudeu Meu Deus do céu Vai Vamos aqui a tática do A tática do Do pró hein A tática da penha aqui ó Zigueira Aprende Aprende você vai ver se eu não levo esse filho da puta desse escudo Aí tá vindo Tá vindo ó Vem Vem escudinho Vem Aí otário Aí otário Nas costas aí Atirei na costela Filhão Cadê o outro Cadê teu amigo Fala Morre então otário Ah vambora Cadê a galera Cadê a galera Agora só falta dois time desses Ih filhão Filhão Que péssima ideia hein Você ia jogar ali o que Não sei Será que ia estourar por cima Sei lá Cadê Só falta mais um Cadê o outro salafrário Cadê o outro salafrário Vambora Mano eu tô muito Vai vai Diminui Sério Diminui a velo Diminui a velo Você tá muito Tá muito Agressivo Vambora Aí É um time desse que eu preciso Eu e o Maguilão Me tamo filhão Aí Atirando no chão Vambora Galera muito obrigado a você Que assistiu o vídeo Deixa o like se você Aí Maguila Matei sete filhão Deixa eu ver aqui até de novo Carreguei ou não carreguei essa porra Matei quantos Sete filhão Morri três Tamo junto rapaziada Deixa o like Mais vídeos de Rainbow Six Vai rolar no canal Hoje Eu e o Maguilão Arrebentamos Então Tamo junto Valeu Falou